MÚSICA Não, brincadeira é uma coisa Já que você tá deixando o povo ver Você foi estúpida comigo Nem tomei do seu rosto Tudo bem, eu tô aqui Te fazendo um favor, você me convidou Eu aceitei vir, mas assim Qualquer coisa eu só levanto e vou embora, é simples assim Tá bom, a gente, não Você quer comer alguma coisa Você quer beber um cafezinho Eu tô falando sério Você tá levando a brincadeira, eu não gostei mesmo Para, não fica assim, calma Eu vou te fazer carinho Eu não sei de onde ele saiu Ei, vamos láく Ai, vela do é a combina albox É vela H Para, não, você caga Para, não, você cump E olha Não, não Não Não, não Não, não